É porque, pastor, eu não estou pronto ainda não, sabe? Mas eu gostei. Ei, se você for deixar para aceitar Jesus quando ficar pronto, ou pronta, sabe quando é que você vai aceitar? Nunca. Porque a gente nunca vai estar pronto. É como estar. É como estar. Nós vamos orar juntos, tá bom? Diga assim comigo. Diga ao Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Pai, neste momento, eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados. Senhor Jesus, escreva o meu nome no Livro da Vida. Para que, naquele grande dia, eu tenha o direito de entrar na Cidade Santa, pelas portas. Por isto, digam por isto, nas tuas mãos, eu entrego a minha vida. Amém? A igreja pode dizer, amém? Amém! Oh, glória! Deus é maravilhoso. Deus abençoe. Irmãs, mande tudo...